Porta da frente da número 10 para que ela entrasse, a Toque Sutil. Tiagão, dá uma olhadinha na pedra da meia dúzia antes de largar o páreo. Ela baixou para... Olha lá, Tiagão. 2,60, né? Rapaz! Aquela correria. Aquela correria. Vamos lá. Vamos à partida. Fast Music. Toque Sutil. Tudo pronto. Atenção. Oi, dada. A partida para o sexto palho do programa e lá por fora, Fast Music ligeirinha toma a ponta, avança por dentro. Oliúma tem a ponta, cabeça e pescoço, Fast Music avança lá por fora. Oliúma e Fast Music agarrada em terceiro vai a Feitiço de Amor. Final do prolongamento aproximam-se da reta por dentro. Oliúma por fora, Fast Music contorna a curva de chegada, entram pela reta final. Oliúma por dentro tem cabeça, Fast Music avança por fora. Oliúma e Fast Music cabeça a cabeça. Fast Music pequena vantagem. Oliúma na paleta tem a ponta, cabeça de vantagem. Fast Music voltou por fora e por enquanto só as duas. Oliúma por dentro, Fast Music por fora. Cabeça a cabeça. Vamos brigando. Cabeça a cabeça. Oliúma por dentro, Fast Music por fora. Oliúma por dentro, Fast Music por fora. Vão lutando, cabeça a cabeça. Fast Music tem vantagem. Oliúma fazendo manhãs lá por dentro. Tenta reacionar. A Fast Music tem pequena vantagem. Oliúma avança por dentro. Estão emparelhadas. Cabeça a cabeça, emparelhadas. Cruzam a faixa final. Talvez vantagem por fora para Fast Music. Depois Oliúma. Lonestar. Feitiço de Amor. Aliás demais. Vamos aguardar o placar. É o famoso do...